Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa sente saudade de você, pessoal? Será que ela sente saudade de você, daqueles momentos gostosos? Eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e vamos descobrir aqui se essa pessoa sente saudade de você. Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Gostaram? Exatamente isso. Mas essa promoção é só para quem é inscrito no canal. Se você não é inscrito, infelizmente você não tem direito à promoção, tá bom? Então não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você. Você só tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela para cá. Aí vamos juntos descobrir se essa pessoa sente saudade de você. Será que sente? Mentaliza, mentaliza, traga a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver, pessoal? Bom, os baralhinhos, as opções estão feitas, tá? Bom, você vai fazer a sua escolha, você vai mentalizar. Opção 1, a pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha marrom. E opção 3, a pedrinha branca. É o canal da Coruja Enigma do Oriente. Faça a sua escolha, mentaliza, vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você. Gente, não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar segmento para o vídeo não ficar extenso, tá? Afastar a opção 3, afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul, pessoal. A pedrinha azul, se essa pessoa sente saudade de você. Vamos ver qual é o recado do universo? Mentaliza a pessoa. Perdoar é aprender. Olha que delícia de mensagem. Conforme você libera a cura, o passado... Desculpa, vamos lá. Conforme você libera a cura do passado, você experimenta mais amor e mais sentimentos. Ou seja, quando você dá o perdão, automaticamente você atrai amor, atrai as coisas boas, tá? Relacionado a essa pessoa também. Vamos ver se essa pessoa tem saudade de você. O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, e vocês são os melhores inscritos aí do YouTube. É, quem é bom está aqui comigo. É, segue o canal da Coruja, canal Enigma do Oriente. O universo já falou aqui, ó, se essa pessoa tem saudade de você, aqui já falou que quando você libera o perdão, você atrai as coisas boas, atrai amor, atrai paixão, você atrai boas vibrações do universo. Gente, essa pessoa sente saudade de você? Sente. É uma pessoa que ela gostaria de ter uma nova oportunidade de crescimento com você. Uma pessoa que está mais honesta, está mais equilibrada, e ela sente saudade de você. Você teve a sua importância na vida dela. Tanto sente saudade que essa pessoa está triste. Ela está se sentindo sozinha, está se sentindo abandonada, sem você, entendeu? E ela está aí, com esse sentimento de tristeza. Por quê? Porque você é importante na vida dela. Essa pessoa se encontra com muita força, com muita coragem e vontade de tomar iniciativa de tentar ter uma reconciliação com você. Ela tem desejo por você ainda, não perdeu os desejos. Tem apego. O apego em relação a você é muito grande. Ela tem receio de te perder de vez, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem muita atração física por você, tem muita química sexual. Mesmo para quem nunca teve nada, essa pessoa tem muito desejo por você. E o erro dela não foi ter demonstrado sentimento. Ela não mostrou sentimento, não te deu valor, tá? Mas tem saudade de você, sim. E vejo que futuramente ela vai mandar uma notícia, uma mensagem. Ela vai tentar ter um novo começo com você, criativo. Ela te vigia, ela procura saber de você, ela quer renovar as coisas. E ela tem muita esperança que isso possa acontecer. Ela vai, sim, querer ter uma nova oportunidade com você. Claro que vai depender de você. Essa pessoa, eu vejo que ela quer ter um envolvimento emocional com você de novo. Essa pessoa hoje, ela quer ter um reinício com mais clareza. Ela quer sentar com você, conversar, para que vocês possam realmente ter uma direção a ser seguida de uma forma diferente. Ela gostaria de fazer as coisas diferentes. Por quê? Tem muito amor aqui, gente. Tem muito amor e ela tem desejo de realmente abrir o coração dela para você, para que vocês possam celebrar esse amor. Ou seja, essa pessoa tem saudade, sim, de você. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa também tem saudade de você, tá? Você tem uma energia maravilhosa para essa pessoa. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Olá, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Atendemos todo mundo. Gratidão, hein? Lembrando da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá, gente? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu respondo todos os comentários, hein? Bom, opção 2 é a pedrinha marrom. Então, se essa pessoa sente saudade de você, chamando a sua alma gêmea, olha isso, chamado da sua alma gêmea, suas orações, afirmações e visualizações ajudam a unir vocês. Gente, cambada de macumbeiros, hein? É, suas visualizações, seus chamados, está dando um jeito nessa pessoa aqui. Ela já está com saudade, hein? Você já está puxando a energia dela. Vamos entender aqui, o que está acontecendo aqui. Cambada de macumbeiros. É, o canal Enigma do Oriente. Gente, é o canal, ó. O canal da coruja. Bom, para você que escolheu a opção 2, que você faz seus chamadinhos aí, esses chamados estão fazendo você ter uma estabilidade, uma sintonia com a espiritualidade, onde está afetando essa pessoa. Essa pessoa já faz planos de ter momentos felizes com você novamente. Vejo celebrações, eu vejo ocasiões inesperadas que vão reaproximar vocês, tá? Vejo que você vai ter alegrias merecidas, uma harmonia nessa relação. Essa pessoa sente saudade, sim, tá? Ela já está planejando, já está planejando alguma coisa para te encontrar, para te mandar mensagem. Ela já está em planejamento. Por quê? Vejo aqui uma nova oportunidade entre vocês, aonde vai haver uma relação mais séria, uma relação mais estabilizada, tá? Essa pessoa tem muita paixão e vai ter uma reconciliação para quem está separado. Essa pessoa, para quem está separado, vai ter uma grande virada aí. Por quê? Essa pessoa tem amor por você, você tem amor por ela, vai haver um reencontro, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela quer conquistar a felicidade ao seu lado. Que bonito isso, hein? Essa pessoa, ela quer ter uma satisfação com você, ela quer ter a oportunidade de mudar as coisas, fazer de forma diferente, tá? Vejo aqui que essa pessoa vai se dedicar para retomar essa relação. Essa relação de vocês vai ter uma nova etapa, vai ter uma transformação. Ela está buscando esse equilíbrio e ela vai se equilibrar para poder realmente ter uma segunda chance com você. E ela sabe que ela vai ter essa possibilidade de ter essa segunda chance. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa é uma pessoa que ela está, no momento, se estabilizando para não depender de ninguém. Que é uma pessoa que ela não gosta de depender de ninguém. Ela já planeja, sim, se estabilizar para poder realmente dar uma oportunidade ao coração dela de vivenciar um amor. Mas ela quer estar com instabilidade. Por quê? O sonho dessa pessoa é ter uma família, tá bom? E se você pensou nela, você está no caminho dela, né? Você já é um amigo que pode virar um amor, é uma amiga que pode ser o novo amor dela. Ela vai se dar uma oportunidade. Se você estiver perto, vai ser com você, né? Para você perguntar por que você está próximo a essa pessoa. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias e feitiços. É especialidade na área amorosa, ok, gente? E trabalhos comprovados, tá, pessoal? É, tem vários relatos aí de gente que... Seguidores aí que conseguiram seus objetivos. E tem uma promoção para quem não pode pagar uma consulta completa, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Opção 3, a pedrinha branca. Se essa pessoa está com saudade de você, veremos aqui, vamos descobrir. Vale a pena esperar. O tempo divino está agindo na sua vida amorosa. Olha que mensagem gostosa. O tempo divino, a espiritualidade está agindo na sua vida. Até a calma. Não é no seu tempo, gente. A espiritualidade, quando dá, ela dá uma coisa real, entendeu? Então tenha um pouquinho de paciência. Vamos ver se essa pessoa está com saudade de você aqui, do montinho número 3. Olha, essa pessoa tem medo de te perder. Essa pessoa, ela está escolhendo uma direção, tá? Eu vejo ela realmente sentindo um pouco sacrificada longe de você. Ela tem medo de te perder. Vejo que essa pessoa aqui, ela vai querer se comunicar com você, tá? O mental dela está muito forte em você. E ela está te vigiando. Cuidado. Se você gosta dessa pessoa, cuidado com o que você posta aí, tá? Essa pessoa, ela vai se movimentar. Ela vai levar uma notícia favorável para você. Eu vejo que essa notícia vai fazer você ficar balanceada, no caso. Aonde você vai pensar no recomeço, pensar em dar uma nova oportunidade, tá? Porque você também tem sentimentos por essa pessoa. Vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela tem uma atração maravilhosa por você, uma atração gostosa, tem muito desejo. E vai trazer novidades para você. Vai acontecer uma coisa inesperada que vai reaproximar vocês, tá? Essa pessoa, ela quer removar as coisas, ela quer seguir adiante com você. E quer deixar o passado para trás. Seja o que for que aconteceu, que separou vocês, ela quer deixar para trás. Ela quer uma oportunidade de fazer tudo diferente. Por quê? Porque essa pessoa está com o coração partido longe de você, tá? E ela precisa de você na vida dela. Essa pessoa sabe que você é importante, tem sentimentos por você. Ela vai te mandar uma mensagem de longa distância para a maioria das pessoas. E vejo ela trazendo uma transformação para a vida de vocês. Por quê? Porque existe amor aqui, tá pessoal? E para você que nunca teve nada com essa pessoa, a maioria já teve. Para você que nunca teve nada, essa pessoa realmente vai se aproximar de você. Pode esperar, tá? Mas é uma pessoa que ela está buscando o equilíbrio dela. Para ela poder realmente agir, tá? Mas a maioria das pessoinhas ali já teve alguma coisa com essa pessoa. Gente, eu desejo para vocês muitas felicidades, muita paz, muito amor. Que a espiritualidade abençoe a vida de cada um que vê esse vídeo, cada um que curtir, cada um que dá o seu like, cada um que dê o seu deslike também. Muita luz para todo mundo. Que a paz possa reinar nesse mundo aí, tá? E que o amor seja sempre, sempre o sentimento mais forte desse mundo. Gratidão. Obrigado. Obrigado.